Eu Pensei Fiquei Sofrendo tanto A esperar Que um dia Você por fim Talvez voltasse pra mim Mas me enganei E então eu vi O longo tempo Que perdi E agora Eu não sei mais porquê Não consigo Lhe esquecer Eu quero Lhe pedir para deixar Pelo menos Lhe encontrar Pra dizer Que errei Mas se você Me aceitar Vou prometer Recomeçar Um grande amor Que por Tão pouco Acabou Eu 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 E agora eu não sei mais Porque não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos lhe encontrar Pra dizer que errei Mas se você me aceitar Vou prometer recomeçar Um grande amor Que por tão pouco acabou E agora eu não sei mais E agora eu não sei mais